Seu Dória, quer comer? Quer um biscoito? O que você quer? Aí, fica aí, fala aí, o que você quer? Biscoito? O que mais você quer? Mas um biscoito já estava bom. Biscoito. Não me xinga. Fala aí alguma coisa. Vogais longas. Vogais longas. Diga aí. Vamos pegar o biscoito então. Vamos lá. Quer um biscoito? Não. Un bom biscoito. Obrigado.